Música Alô, chiques! Aqui vamos nós com o vídeo chique para resolver suas dúvidas de moda e de etiqueta. Hoje a pergunta é de uma moça que vai ser madrinha de um casamento. E ela quer saber, um, se ela pode ir de preto, dois, se ela tem que ir de longa. Bom, nenhum nem outro. Madrinha não usa preto no altar. Porque é o seguinte, a gente está revivendo uma cerimônia que vem do começo dos tempos, quando o preto era considerado uma cor de luto, portanto de tristeza. De modo que não é hora de se trazer para o altar uma pessoa que está triste, que acabou de perder alguém, que está com uma roupa de luto. Portanto, no altar, madrinha não usa preto. Ela, convidada, pode. Aliás, o pretinho é o célebre uniforme de casamento, mas no altar a madrinha não usa. E quanto? Curto ou longo é uma decisão da noiva com as suas madrinhas. Se todos resolverem que querem ir de longo, vão de longo. Se preferirem ir de curto, vão de curto. Assim como o noivo e os padrinhos também que decidem se vão querer estar todos de terno ou estarem de fraco. Também é uma decisão, nada é obrigatório. Tudo de acordo com a maneira com que você sonhar para o seu casamento.